Fala pessoal, hoje estou aqui para fazer um vídeo, vou falar do sempre polêmico baterista do System of a Down o John Dolmayan, ele que sempre é muito criticado pela mídia, taxado de louco muitas vezes mas eu normalmente gosto muito das opiniões do cara, o cara para mim é muito coerente, inteligente sincero e corajoso que numa mídia, numa realidade, numa indústria musical, cultural, dominada pela esquerda, pelo politicamente correto você se declarar direita ou conservador, você é praticamente linchado e o cara faz parte de uma das bandas que é um dos maiores símbolos de banda de esquerda o System of a Down e mesmo assim ele se pronuncia, ele põe a cara tapa, entendeu? e normalmente ele posta umas coisas muito interessantes, dessa vez ele numa entrevista, ele disse que as letras do System of a Down não representam as opiniões da banda como um todo então assim, ele disse que, nessa entrevista mesmo, ele ainda fala que sim, é possível e você ser fã da banda, curtir o som da banda e não ser totalmente, não concordar totalmente com as letras e e pensar diferente da ideologia principal da banda, etc, ele dá o exemplo assim, de um cara que curte a banda mas não se identifica com as letras e tal, não concorda, e aí, o que vai fazer? ele fala, não cara, tudo bem, é ok isso, entendeu? você pode curtir o System of a Down e pensar diferente eu penso que, meu, o cara é o maior exemplo, tá ligado? ele é o baterista do System of a Down, o próprio baterista do System of a Down tá falando que pensa que não concorda com muitas das letras tipo, beleza, entendeu? isso se chama inteligência e liberdade, assim isso pra mim é um pensamento democrático de verdade então, vai caindo por terra aquela falácia de que o roqueiro não pode ser de direito, o roqueiro não pode apoiar tal candidato o roqueiro tem que ser sempre de esquerda que é uma grande falácia e tá caindo por terra o baterista do System of a Down ele é um cara que deixa muito claro isso eu não sou, eu respeito qualquer um que pense diferente que quer ser de esquerda eu só tô dizendo aqui que você pode sim curtir rock e ser de direita e teu pensamento e apoiar quem você quiser, assim isso é liberdade e também teve a polêmica, outra polêmica, assim até que tem a ver com isso o vocalista Johnny Rotten o vocalista da lendária banda de punk rock Sex Pistols uma das bandas mais importantes do punk rock uma das bandas mais importantes do rock and roll no geral o cara foi flagrado, né? usando uma camiseta de apoio ao presidente Donald Trump Make America Great Again alguma coisa assim não me lembro exatamente da frase e também, de novo, aquela patrulha caindo em cima do cara que absurdo que frustrante que decepção um dos meus maiores ídolos então, assim você vê como que é ridículo, né, cara? tipo o cara é o vocalista de uma das maiores bandas de rock da história ele é um dos maiores punks da história e você quer ditar você quer ditar as regras, cara você quer ditar o que o cara tem que achar o que o cara você quer mandar na opinião dele você quer falar não, você não pode apoiar o Trump, entendeu? meu, pra você ver que ridículo quem que você é, cara? um playboy aí da classe média do Brasil querendo falar quem que o Johnny Rotten tem que apoiar ou não o que que ele tem que pensar ou não, sabe? a mesma galerinha que quer diminuir a importância do Johnny Ramone também um dos maiores punks da história um dos caras mais importantes do rock and roll e também um cara com uma opinião forte política, sabe? tipo então eu tenho certeza, assim que tem muito mais gente famosa na música ou onde quer que seja que tem um pensamento de direita conservador e que às vezes tem medo de se pronunciar se manifestar então tomara que isso isso caia por terra e que todos tenham direito e e coragem de se manifestar sabe? isso é democracia é é isso que é assim que tem que ser entendeu? deu Obrigado.